Olá, Jair Bolsonaro. Em matéria publicada no jornal O Globo de hoje, se o governo federal reduzisse 1% a taxa Selic representaria, ao final de um ano, uma economia de R$ 36 bilhões. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do Teto e ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia um pouco acima de R$ 100 bilhões representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. E nós, repito, estivemos ao lado deste governo que agora assumiu exatamente pela legalidade, culminando então com o impeachment, livrando o Brasil de uma questão ideológica, ou seja, o comunismo. Mas, o que nos entristece nesse momento é ver o governo Temer simplesmente apunhalando os militares das Forças Armadas, congelando-os por 20 anos a sua questão salarial. As evasões, que estão na casa de 240 capitães e tenentes por ano, 500 segundos e terceiros sargentos, vão aumentar. A informalidade, a busca de outro emprego, mesmo de forma ilegal, se fará presente em nosso meio. E o que é muito, e muito triste, é ver o governo, após assumir de forma definitiva o governo, apunhalar as Forças Armadas com uma medida mais que draconiana. Eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como da tribuna da Câmara mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Muito obrigado e fique com Deus. Olá, Jair Bolsonaro. Nesta manhã estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão. PEC 241, que trata dos gastos e suas consequências para retomar o emprego, ou seja, para que o Brasil possa sair desse estado de letargia que se encontra em função do desserviço prestado pelo PT ao longo dos 13 anos. Logicamente, nos convencemos. Também, em particular, pelo fato de que 11 integrantes das Forças Armadas não serão esquecidos numa futura e breve reformulação de toda a sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo, que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso Jair Bolsonaro e governo Temer foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde terá, sim, a PEC do teto. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Um forte abraço a todos e fique com Deus.